Sporting em regime de poupança na Madeira, já a pensar no jogo de Samamesh, que vale uma final europeia. Alguns habituais titulares nem sequer viajaram. Xandão, Carriço e André Martins eram os únicos resistentes do 11 que tinha defrontado o Atlético de Bilbao. Com uma dúzia de minutos cumpridos na Chopana, o Sporting já estava a vencer. Golo do jovem e avançado chileno Diego Rubio estreava-se assim a marcar em partidas oficiais pelos verde e brancos. Remate de Rubio ali a ser colocado em jogo por Moreno, que ficou caído no relevado na sequência de um livre de André Martins. Aqui já uma resposta do Nacional, com um grande corte do central norte-americano Oniel, que voltou à equipa após lesão neste desafio. Nova combinação do ataque madeirense, com o Mateus a conseguir depois conquistar apenas o pontapé de canto. Pouco para lá da meia hora, 2-0 para o Sporting, num remate de fora da área de Renato Neto. Outro golo de um jovem leonino, neste caso o médio brasileiro, também mais uma estreia a marcar na Liga pelos Leões. O Nacional vai reduzir, no entanto, para 2-1, logo de seguida, cruzamento da direita de Candeias. Mateus aproveita que a defesa do Sporting não consegue interceptar esta bola pelo ar. Remate do angolano a bater Marcelo Boec pela primeira vez. A segunda parte começa com uma má notícia para o Sporting. Expulsão de Diego Rubio, já tinha visto um amarelo, viu o segundo por ostensivamente jogar a bola com a mão. Um início de segundo tempo equilibrado, mas agora o Sporting a jogar com 10. O Nacional a partir em busca do empate, que conseguiu aos 74 minutos. Remate de Keita, ele que estava em campo apenas há 2 minutos. Tentativa de Pereirinha em afastar. Infelicidade nos ressaltos para o jogador leonino. E o pontapé de Keita, avançado senegalês, a fazer o 2 igual. Só que no minuto seguinte, Marcelo Valverde, guarda-redes do Nacional, sai aos pés de Rick Ivan Wolfsvinkel, que tinha entrado aos 61 minutos. Carlos Xistra aponta para a marca de grande penalidade. Castigo máximo que o ponta-de-lança holandês converteu. Décimo golo no campeonato para Ivan Wolfsvinkel. O Sporting passava novamente para a frente do resultado. Este é um lance que motivou muitos protestos dos homens da casa, reclamando um corte com o braço na área por Xandão Nacional, que acabou o jogo em cima do Sporting, em busca de nova igualdade. E nesta fase da partida, brilhou na baliza do Sporting. O substituto de Rui Patrício, Marcelo Bueck, que defendeu tudo o que havia para defender. O Sporting sai, assim, com uma vitória da Chopina, uma vitória que deixa os Leões a 6 pontos do 3º lugar, ocupado pelo Braga, e com mais 5 pontos que o atual 5º classificado, o Marítimo.